Vamos lá minha gente, vamos direto para o assunto, vamos para o sorteio de número 17 Você que comprou o seu jornal agora, dos terminais de pontos, nos terminais de ônibus Valendo 300 reais e acumulou de novo, ganhador de ontem, nem Dantonte não veio E aí a gente está sorteando hoje 300 reais, nem de ontem nem Dantonte Próximo número, o primeiro número foi o número 1 Próximo número, o número 6 Sorteio de número 17, cruza os dedos, vamos lá, cruza as pernas, cruza tudo minha filha Lá vai o próximo número, número 7 1, 6, 7, 1, 6, 7 Próximo número, próximo número, número 7 de novo, vamos lá Número 7, a pessoa tem que enxergar para ver se coloca esse número em pé mesmo Lá vem, lá vem outro número Número 4, está caindo a urna Número 4, lá vai, sorteio de número 17 1, 6, 12, 7, 7 Número 4 valendo trezentão Tá bom demais, Marcelo Adriano Tá bom demais, amanhã tem mais agora A partir das 10h50 a gente se encontra Uma boa tarde pra você E não se esqueça, o ganhador de hoje tem que chegar até o horário do sorteio Boa tarde, tchau 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 Tchau